Eu vi a vida de casada, de escritura Toda de casa tem o seu rematura O teu contato, o seu rei não se amou Não interesse, ela é boa A minha velha, ele faz com uma boa Não interesse, ela é boa A minha velha, ele faz com uma boa Vou me casar pra ganhar seus carinhos Viver sozinho, a gente nos aborçou A minha velha, ela é boa E a minha velha, ele faz com uma boa Vou me sofrir, eu vou me olhar com os parentes Aquela gente que me falam a coisa A minha velha, ela é boa A minha velha, ele faz com uma boa Não interesse, ela é boa O pique externo que me deixa com uma boa A minha velha, ele faz com uma boa A minha velha, ele faz com uma boa Oi, eu deixei porquê mais uma vez aqui no Caipirão Casa cheia, nosso grande amigo Sidney, que é por aqui Dando aquela assistência, uma moçada Trazendo o melhor da música pra você sempre por aqui Nosso abraço especial a todos os amigos de toda a região Pessoal de Mandoreto, pessoal de Araruno, pessoal de Terra Boa Engenheiro Deltrão, pessoal de Piabiru